Bem vindos a mais vídeos do canal, Deus em primeiro lugar vou falar pra vocês do gelo no peixe e um pouquinho desse merluza, tá bom? Com certeza alguma vez você comprou um peixe que tinha tanta camada de gelo nele que você ficou extremamente indignado, aborrecido e chateado por ter se sentido lesado, né? Mas muita calma meus amigos eu vou usar um peixe chamado merluza vou ter a fotinha da rostinha lindinha dele pra você ver e vamos usar o merluza de exemplo no primeiro vídeo vai ser mais de um vídeo eu vou procurar fazer vários vídeos interessantes pra ser bem agradável, gostoso de aprender e você vai sair um especialista em glazer o que é glazer? é o nome americano que se dá a esse procedimento que é de colocar uma camada de gelo no produto Glazer não é um procedimento ilegal e é extremamente benéfico se feito da forma exata com a intenção de proteger o produto e não de fazê-lo ganhar peso se for feito para o bem para a conservação do produto é extremamente benéfico e muito importante pra qualidade de todo peixe congelado aí agora algumas imagens do procedimento os banhos em água gelada pega o peixe gelado banha na água gelada para pegar o glazer o que é o glaciamento glazer em filé de peixe congelado aí as informações escritas vou deixar o link do site você sabia que o legítimo filé de merluza vem da Argentina? então, por que eu falei que ia pegar o merluza de exemplo? porque existe três tipos de glazer o espreiamento de água potável gelada que é o que eles fazem com o merluza eles espreiam água gelada nele e criam bastante proteção colocando ele numa barra com plástico bem grosso e colocando ele na caixa porém, essa maneira quando aberta essa embalagem e ele exposto ele queima rapidamente existe a segunda maneira que é colocar a casca de gelo no peixe que pode chegar de 8% até 20% entendeu? e não é ilegal existe a má fé que é quando a pessoa coloca bastante água para pesar o produto e para levar vantagem em cima disso lembre-se essa é só a introdução se gostou curte o vídeo e se inscreva no canal ah, só lembrando ativa o sininho marca todas porque no próximo vídeo eu vou fazer o procedimento passo a passo e vou te mostrar como é feito tá bom? te espero lá tchau